que a mercadoria está bem afastada, as mercadorias que foram abandonadas estão ainda bem afastadas do momento desse ponto aí onde estão esses policiais. Esse grupo aí é o grupo que vai à frente de pelo menos 21 dos policiais da UPP. Baixa. A gente tem que agradecer muito a vitória desses policiais, porque não é fácil. A gente está vendo isso ao vivo. A oportunidade da gente assistir isso, se o canal ao vivo, é o crime, o nosso crime acontecendo aqui na cidade e a gente vê pelas imagens do novo rock como é difícil, como é complicado se dar segurança pública em áreas que são desordenadas, em áreas que não tem ré pra nada, sabe, não vota essa verdade. E quem é que está policial, eu, é a última, é a última força, né, Solana? E a gente vê o blindado na frente, né, Geniço? Os policiais vão atrás ali, seguindo o blindado, né? Se fosse uma ação de infantaria, o blindado vai dando uma cobertura, vai servindo de escudo pra que os policiais possam se deslocar, né? Você vê o deslocamento pelo caminho, é justamente pra garantir a retabilização, né? Chegando a oportunidade nesse momento, a tropa vai, 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 justamente isso aí, pra garantir a segurança do grupo, vai, vai atrás, né? E a frente deles, naturalmente, o caminho é o blindado. A gente ainda está um pouco apastado do local, pode ir escondido, sabonado, mercadorista. Ah, sem dúvida, estão muito distantes, porque a camarista Meryl é um grupo muito grande. Ele estava lá lá, né? Olha, e Silvana, é bom lembrar, Silvana, até ontem, ontem, eu disse que ontem, foram conhecidas, uma quadrilha que foi presa, foram poucos e restou as coisas. E aí, você liga a TV, o seguinte, e assiste isso. Não, não dá nada. Não dá nada. Então, assim, olha, as mensagens que vão chegando pra gente, as mensagens que chegam é que a quantidade de gente que está assaltando, e roubando, e carregando. É muito maior do que você imagina, né? E também porque a quantidade de gente que compra os receptadores continua muito grande, né? Mas, às vezes, é importante o que você falou, porque a investigação não pode parar aí no acordeiro. Ela tem que ter que se identificar as pessoas que estão em campo, porque essas pessoas também tem que ir para a cadeia. Agora, muita gente, para você que está chegando agora, ontem, inclusive, nessa operação, a polícia prendeu três receptadores. Claro, é uma cadeia enorme. Ontem, a gente mostrou ao vivo toda a exploração da polícia. E hoje, um dia depois, o nosso Globocop não sobrevou o normal, flagrou ali um monte de carga roubada. A gente tem informação que chegou com o nosso WhatsApp de que ontem, um caminhão de eletrodomésticos, uma grande loja, foi roubada ali naquela região do Lins, de Vasco Celos. Esse é o momento em que uma picape no alto do morro começa a se deslocar com muita carga roubada. Isso foi mais cedo. Aí, o momento em que eles começam a retirar os produtos, e aí passam de um carro ao outro, cheio de TV, senhor. Cheio de TV, e aí depois que eles tiram tudo isso, chega um HB-20, um carro também roubado, que leva para uma outra parte. Só que os bandidos não contavam que nós íamos ligar ao vivo para o 190, o Pachal falou ao vivo, para a gente entrar no 190. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Um ano atrás, uma situação muito verificada dos policiais, especialmente nesse momento. E aí, o que é isso? 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 E aí, o que é isso?